Fala galera, estamos aqui no Shopping Paris, no Playzone com o João Pedro, cheio de simulador ali, cheio de jogos eletrônicos e a gente veio conferir uma atração nova, assim, não é tão nova aqui no Shopping Paris, mas como tem muito tempo que eu não venho com o João Pedro então eu passava batido aqui, então chegou a hora da gente conferir, João, lá, o João ainda não viu, além de simuladores, tem PS4, Playstation, tem tudo, tudo relacionado a game e ele já foi, mas antes disso, vamos lanchar né João Pedro, vamos comer lá no Del Fogo, eu quero mostrar a nossa dica, a nossa preferência aqui na Praça de Alimentação o Playzone, isso, ele fica aqui na área da Praça de Alimentação, então eu vou mostrar pra vocês a opção pra você comer e depois a gente vai lá brincar, então vambora com a gente então pessoal, antes da gente ir lá pro Playzone, brincar um pouco, a gente tem que fazer um pit stop, já são 13 horas e 50 minutos, ó, tá vendo o horário, ó tá na hora de comer né, então aqui é o seguinte gente, esse chopp aqui primeiro é super recomendado, que é esse daqui que tá aqui o meu, estalando de gelado, deixa eu ver e aí eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, o meu preferido da casa, você tem aqui o tapa no quadril, que é a picanha que hoje tá recomendada porque ela tá muito melhor do que o bife de chouriço também, que é sensacional além disso, a gente tem os hambúrguer clássicos que o Marco Antônio ama e adora, já tá o preço aqui em real pra vocês terem uma ideia dos valores cara, muito top pessoal, esse hambúrguer aqui que é o que eu estou falando pra vocês, ó, sensacional, cara, olha isso e o João Pedro, João, ó olha, você pediu qual o Marco Antônio, sem bacon? você é com bacon, né, ó uma coisa muito importante, que você me ajuda demais quando você assiste esses vídeos com essas indicações é que quando você chegar aqui, aquele cara ali, ó ele é o Alexandre não importa pra ninguém não mas se você chegar, você fala com ele, poxa, eu vi um vídeo do Luciano e eu quero ver se esse tapa no quadro, se essa picanha é realmente boa e aí, ela está a cara da felicidade a cara da felicidade porque eu tô numa fome daquela, de moço uma batatinha frita e vamos comer, né? e pra acompanhar, eu optei por uma batata e um arroz porém, você tem purê, você tem outros acompanhamentos ali é só você escolher tá aqui, ó, deu um fogo de cabeça pra baixo eu não tinha pedido a picanha, ele foi querer comer macarrão mas quando ele viu a picanha no meu prato quer carne, João? aí o sapato é, olha galera, olha quantas opções nós temos aqui vamos ver o que a gente vai fazer aqui vou falar com a galera aqui tá vendo, ó olha lá, de realidade lá pra gente jogar ali olha lá, de realidade olha lá olha lá Gente, eu não sou referência não, eu estou aqui suando, e aí o que você achou desse primeiro simulador aí? Ah, é? Então vamos nessa. Gente, eu estou suando aqui, morrendo, meu pai do céu, eu passo mal com essas coisas, eu não posso ir, não sei por que que eu vou, entendeu? Pessoal, esse outro aí, esse simulador aí, tá vendo? Eu não vou não, eu passo mal, o João quer ir naquele lá do ovo lá, a gente vai nesse lá, pera aí, entendeu? Agora, João Pedro, uma verdadeira guerra, aqui atira, hein, João Pedro? Eu sei. XL, tttt. Gente, essa daqui deve ser irada, hein? Pessoal, nessa parte aqui, você vai ter os games de PC, né, basicamente. Olha quantas estações você tem aqui, ó, pro pessoal jogar lau, né? Então tá a galera jogando aí, ó, olha quantas outras coisas. E aqui, se você quiser jogar um pass, juntar com os amigos, na hora do almoço aí, descansar, com a televisão gigante, uma dessas eu queria pra minha casa. Aí acabava a casa mesmo. Aí, com a televisão daquela ali, com o videogame, já era. Quando voltar lá, acho que eles já acabaram com o simulador. Eu passo mal, gente. Então, fui um só pra, pai tem que participar, né? Eu sei que algumas pessoas podem criticar jogos de giro, por causa da questão da idade e tal, entendeu? Mas, assim, tem essa opção aqui, aí vai depender de você, gente. Ó, você tem esse daqui que treina a coordenação motora, né? Que você tem que bater com as músicas, você escolhe ali o som, bem legal. Esse é um momento raro, hein? A mãe tomando uma surra. O filho não perdoa. O filho mais velho. Eu sou o que trata com o meu irmão. Eu vou dar um show, eles vão ver, ó. Estão tentando. Quando for a minha vez, vou mostrar todo o meu talento na minha vez. Só tô ali olhando. E eles fazerem vergonha. É, acabou a nossa diversão por hoje aqui no Shopping Paris. E aí, qual a sua nota, João? De zero, né? Isso. Nove. Nove? Nossa, notão. Gente, tem vários simuladores. Vou colocar uma tabela aqui com os preços pra você poder ter uma ideia de quanto custa cada brinquedo desses. Vamos sair daqui por causa um pouquinho do barulho ali. Eu só não dei ideias por causa de aquele simulador. O tio, eu acho meio ruim. Então, pessoal, aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem todos os contatos aqui do Shopping Paris, o site. Todas as informações vão estar aqui na descrição. Ó, no domingo o estacionamento aqui é gratuito. Eu tô aqui andando pela praça de alimentação. Vamos seguir pra lá. A gente, no começo do vídeo, comeu lá no... E é o fogo, gente. É top, né? Aquela picanha tava boa pra caramba, não tava? A picanha tava 10. E realmente é uma opção pra você que tem criança. Você pode intercalar suas compras. Porque aqui fica perto até as 19 horas, né, pessoal? Aqui no Shopping Paris. Então, você pode passear bastante com Cidade da Leste. É isso, pessoal. Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de dar aquele like. E participar de todos os grupos aqui na descrição. Valeu, fui!